Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Que o dia de vocês seja maravilhoso, que seja bem suado, seja incrível, vamos trabalhar né gente, levanta dessa cama, desse sofá, vamos trabalhar E é isso, o dia de hoje tá muito gostoso, eu achei que eu ia acordar morrendo de frio, mas eu acordei suada inclusive, meu Deus, eu acordei frio Enfim, é isso, amo vocês, amo muito, muito, muito Terminei de gravar gente, hoje tá um calor, um calor absurdo, e eles ainda vão continuar gravando né, eu terminei de gravar cedo até, mas eu passei a manhã toda gravando Não deu pra eu postar nada aqui, porque foi correria, e eu tô pensando, seriamente, em colocar meu biquíni e ir pra um rio que tem ali Tipo um, é um rio assim, bem gelado, várias pedras, super good vibes, tem piscina também, não sei Tô pensando, seriamente em ir Eu cheguei da gravação, deitei aqui e apaguei Sendo que a minha desculpa Tinha sido Ah, vou deitar aqui só pra dar uma relaxada, vou colocar o biquíni e vou lá pro rio E eu apaguei Tô com a maquiagem da personagem Tô insalubro, preciso levantar, tomar um banho Jantar Poxa, eu perdi uma oportunidade Já vou embora daqui amanhã de manhã Gente, eu nem tinha contado essa aqui pra vocês né Que a Lene Sensitiva me mandou mensagem no direct dizendo que em 2023 eu vou ter um neném, vou ficar grávida É mole isso aqui gente, é mole